Ah, o verão. Epa, sem ar-condicionado no carro não dá. Então corre na Panter Auto Peças e resolve isso logo. Profissionais capacitados e qualidade que você confia. E depois é só curtir o frescor do seu ar-condicionado. Panter Auto Peças, Avenida Cisbrasil 881, em TAPES. Uma das decorações instaladas na Praça Rui Barbosa, no centro de TAPES, foi novamente alvo de vandalismo durante essa semana. O projeto, instalado no ano passado por uma empresa de TAPES, estava sendo muito bem utilizado pela população e turistas, principalmente pelas crianças, para tirarem fotos. A decoração já havia sido removida recentemente por vandals. Dessa vez, parte da estrutura foi quebrada.